Aleluia, a paz do Senhor para a igreja nesta noite, amém queridos? Eu quero estar externando minha gratidão a Deus pela vida do pastor Daniel que nos concedeu a oportunidade de nós estarmos nesta noite adorando e glorificando ao nome do Senhor aos pastores desta igreja, assim nós queremos externar nossa gratidão a Deus amém queridos? Eu peço você por gentileza que abra sua Bíblia comigo em livro de Levítico nesta noite capítulo 6, apenas o versículo 12 e 13 nesta noite porque eu creio que grandes coisas Deus tem para realizar neste lugar, neste bairro o importante é você estar adorando ao nome do Senhor ainda que Satanás se levante contra a igreja do Senhor o importante é nós estarmos dando glória, aleluia e deixar que a presença de Deus venha impactar a nossa vida nesta noite amém? Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo nesta noite e o fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã e sobre ele porá a ordem do holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará amém queridos? Pode tomar seu assento nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo queridos, nesta noite me chamou muita atenção esta palavra que fala sobre o holocausto diz a Bíblia que o Senhor Jesus Cristo falou a Moisés dando uma ordem a Arão e aos seus filhos, pastor Daniel e diz a minha Bíblia que houve uma ordem de Deus para o povo e diz também a Bíblia que quando Deus falou com Moisés que era para acender a lenha o holocausto e tirar também a cinza sobre o altar queridos, o que eu quero dentro de poucos minutos está trazendo para a sua vida diz a Bíblia que o fogo vai arder sobre o altar e não vai se apagar, pastor ei, eu quero te dizer uma coisa ainda que falte tudo na sua vida não pode faltar a presença de Deus sobre a tua vida nesta noite e diz a Bíblia que quando foi tirada a cinza de dentro do altar, pastor diz a Bíblia que quando ela foi tirada arrumaram a lenha seca para colocar juntamente dentro do altar queridos, quantas vezes estamos precisando que o Senhor venha tirar a cinza da nossa vida quantas vezes precisamos que o Senhor vem estar tirando a cinza que está sobre a nossa vida ei, qual é a cinza para o Espítero, Gustavo é aquela cinza que muitas vezes tem atrapalhado do teu contato com Deus na face da terra ei, querido eu não vim aqui não saí lá de Nova Friburgo para dizer para você que o Senhor Ele não vai operar o Senhor continua operando vai continuar acendendo a chama do Espírito sobre a tua vida ei é noite de você adorar e glorificar o nome do Senhor porque ainda que falte a cinza que tem atrapalhado na tua vida o Senhor vai arrancar para acender a chama do Espírito sobre a tua vida nessa noite e diz a palavra que quando foi tirada a cinza pastor eles repararam o altar para não ver se não tinha nenhuma rachadura ei nessa noite precisamos estar atento para a presença do Espírito na nossa vida e algo que me chamou atenção nessa noite o pastor Daniel trouxe algo forte para a nossa vida querido há muito crente que está com medo dessa epidemia do inferno ei queridos não é para o crente ficar com medo porque a palavra do Senhor está se cumprindo na terra a palavra do Senhor ela está se cumprindo ei porque ainda que se a palavra não cumprisse o Senhor ele era mentiroso ei a palavra ela tem que se cumprir mas você que está na brecha do Espírito Santo você tem que entender uma coisa que tem presença de Deus sobre a tua vida e nenhum mal vai poder chegar sobre a tua vida nessa noite meu irmão é hora da igreja se reunir para começar a buscar a presença de Deus pastor a igreja ela tem que estar ligada dentro da brecha do Espírito Santo porque nós temos que mostrar por inferno que Deus ainda está presente na igreja para fazer milagre acontecer que ainda tem que ter presença de Deus querido ei e quando nós tiramos a cinza quando nós estamos reparando o nosso altar a glória de Deus vai começar a descer dentro da igreja quando começar a tirar a cinza a glória do Senhor vai começar a impactar nas igrejas ei presbítero mas qual é a cinza que tem que tirar é aquela cinza que tem atrapalhado a presença do Espírito Santo ao povo de Deus qual é a cinza é a cinza da fofoca da intriga do disse-me-disse dentro da presença do Espírito Santo para Deus começar a operar dentro da igreja tem que reparar o altar pastor quantos crentes que não vem para a igreja mais para dar glória nem dar um aleluia nem buscar a presença do Senhor Ele tem vindo para reparar para ver o que vai acontecer o que Deus vai fazer ei nessa noite eu te convido você a entrar na presença do Espírito porque aonde tem presença de Deus tem que ter milagre laua céu e eu não saí lá de Nova Friburgo para não ver Deus operar nesse lugar pastor ei ainda tem presença de Deus nesse lugar ainda que você pensa que Deus não tem ouvido oração ei o Senhor Ele está te procurando Ele está procurando adorador para adorar a Ele nessa noite está na hora de você entender uma coisa meu filho quando você coloca cinza começa a juntar o povo para adorar o Senhor Ele opera e quando Deus quer operar não tem capeta não tem demônio que impeça o milagre dEle nessa noite sobre a tua vida e eu quero te dizer uma coisa quando o povo reparou o altar quando o povo tirou a cinza do altar pastor Amara e colocou a lenha e quando botaram o fogo o fogo foi ardendo a noite toda e nessa noite não vai ser diferente nessa noite tem brasa neste lugar tem poder tem cura tem milagre tem libertação e aonde tem presença de Deus o milagre vai acontecer pastor Daniel sabe por quê? porque diz a minha Bíblia que operando Deus quem vai pedir nessa noite operando Deus quem vai impedir na tua vida meu irmão joga a mão pra cima para adorar porque ainda tem presença tem presença de Deus nesse lugar é noite de adorar e glorificar o nome do Senhor não se preocupe porque o Senhor Ele está presente nessa noite nesse lugar ei ainda tem fogo tem presença de Deus nessa noite e não é à toa que você está aqui não é à toa que você está nesse congresso para adorar pode ser nessa noite que Deus pode curar cego e enxergar nessa noite é só você adorar e deixar o Espírito Santo de Deus te usar aplauda o Senhor querido porque Ele merece e Ele está e Ele está aqui nessa noite assim eu agradeço a Deus nessa noite a rica oportunidade em nome de Jesus Deus e Ele está aqui